Todo dia sai a notícia que tem uma gostosa dando moral pra um feio. Ah lá, Kylie Jenner, nossa pobre menina rica, cristal bem sudo, dando chance pra Timothee Chalamet. Não é de hoje que eu tenho dito que precisamos falar sobre esse fenômeno que assola, aterroriza e ameaça a nossa contemporaneidade. Sim, eu sou um pensador aqui no YouTube. Antes de começar o vídeo, é importante esclarecer que infelizmente, ou felizmente, né, eu acho que mais felizmente, eu não tenho lugar de fala nesse assunto, porque eu sou lindo, brilhante e cheiroso. Caso você queira, confere meu cheiro, tá aqui, ó. Brumas de cristal, vela, difusor para ambientes, tudo isso você pode comprar no link aqui embaixo. Quem sou eu? Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutubeal. Aqui sou arroba Breno Moreiru no Instagram, preste atenção, no Instagram, no Twitter, no TikTok e também para os que muito pedem no cu, tá? Siga todas essas redes sociais que formam um ecossistema e é com o seu brilho que você vai se tornar um cristal. Quando seguir todas elas, é que a gente vai manter esse ecossistema funcionando. Eu vim até protegido, ó. Que ultimamente eu tenho sido vítima de mal olhado, sabe? E assim, né? Todo bonito um dia sofre. Esse assunto me pega muito, sabe? Me pega porque eu vejo uma Kim Kardashian pegando um Pete Davidson. Uma Megan Fox pegando uma Chinicão Kelly. Uma Kourtney Kardashian pegando um Travis Barker. Uma Kylie Jenner pegando um Tyga. E esse é um fenômeno global, independente de localização geográfica, credo, origem. Uma experiência pessoal para reforçar essa tese é que, por exemplo, eu morei na Polônia, leste europeu. As mulheres eram tudo assim, padrão, modelo da Victoria's Secret. E os homens? Ó. Aliás, eu vou falar assim. Uns homens feio, careca, cara de pinguço. E detalhe, viu? Você acha que as mulheres polonesas eram bem resolvidas com isso? Né o que? As mulheres eram tudo obsessivas com esses homens. Feio. Calvo. Imagina se namorasse um bonito. Aí a coisa ia ser bem diferente, né? Só que o estopim para eu me debruçar sobre esse assunto foi quando a Megan Fox apareceu com o Machinicão Kelly. Kika D'Arche e Pete Davidson, tal qual Megan Fox e Machinicão Kelly, pelo menos, graças a Deus, acabaram. Enterramos esse romance. Espero que ninguém desenterre. Assim, tudo bem que eu queria ver o casamento da Megan Fox e do Machinicão Kelly, se render esse material suficiente para eu analisar aqui no canal. Mas ainda bem que existe o divórcio. Eles podem pedir o divórcio logo depois. O mais interessante é que, assim, eu vi gente muito famosa concordando comigo, como, por exemplo, a Billie Eilish. Eu concordo em gênero, número e grau com a Billie. E aí, o que me deixou muito encucado no caso da Billie Eilish é que ela falou assim, ah, não dê moral pra um feio. E Jessie Rutherford, vocalista do The Neighborhood, e namorada Billie Eilish. Gente, não, que cão, né? Meu Deus do céu! O Grills em si não enfeia ele, não. Mas tem gente que coloca o Grills na boca e nem cabe direito. É o caso dele. O cabelinho. Meu Deus. Meu Deus. É uma coisa meio cuia e aí tem um mullet atrás. E a gente tá com o cabelo partido igual, né? Só comer mais bonito, óbvio. E aí tem uma sobrancelha raspada, uma cara de que tá precisando tomar um sol, comer um feijão. Gente, eu fico pensando assim, essas mulheres muito bonitas que namoram os homens feis desse. Na hora que acorda, de manhãzinha, é um sábado. Olha pro lado e fala, poxa, ai que difícil. Bora viver? Que não tem como. Como que te dá ânimo pra viver a vida? E assim, não é um fenômeno recente não, tá? A Pamela Anderson e o Tomeli, primeiro, eu sinto daqui o cheiro de suor pregado. É aquele suor que fica ali, ó, três dias. Não vê uma gota de água debaixo da subaqueira. Verde já. E assim, ai, eu vou até tampar a foto aqui. Eu tenho muita gastura de piercing. Eu só não tenho gastura do piercing aqui, ó. Meu namorado tem. Ainda bem, né? Que é só esse aqui que eu não tenho gastura. Mas, gente, é um pedaço de metal furando a sua pele. Pra que a automutilação, meu Deus? Fizeram até séries sobre esse casal. A Pamela Anderson, tipo assim, o contraste nessa foto que eles estão rindo, é absurdo. Porque ela é de uma época que nem era popularizada, assim, em Photoshop. Então, você vê que ela era normalmente bonita. E ela sabia o ângulo dela. Ou todos os ângulos dela são bonitos, né? O que que aconteceu? Lá em 94, eles se conheceram numa festa de Ano Novo, numa boate. Aí, ele chegou, lambeu a cara dela, do queixo à testa. Ela achou legal, simpático, né? O gesto dele. Quer não trocar uma lambida do queixo à testa, ao invés de dar apenas um oi e um aperto de mão. Era assim que faziam no século passado. Aí, ela falou assim, ah, já é interessante. Vou dar meu telefone pra ele. Detalhe, ela é canceriana. Isso explica muita coisa. Aí, ele seguiu a Pamela Anderson, que tava com uma viagem pra Cancun marcada. Foi lá em fevereiro. Aí, passaram a noite junto e falaram, por que não vamos nos casar? Aí, eles se casaram quatro dias depois. Ao invés de alianças, eles tatuaram no dedo. Assim. Mona. Você é muito emocionada. Se fosse um bonito... Nem se fosse um bonito, justificava. E eis que, passou um tempo, eles gravaram uma sextape. E aí, o moço que tava fazendo obra na casa deles, em Malibu, foi despedido. E aí, ele não teve acesso às ferramentas que ele deixou pra trás, enquanto ele fazia a obra. E isso foi o gatilho pra que ele roubasse o cofre do Tommy Lee, que, entre outras coisas que estavam guardadas lá, ele achou o quê? A dita cuja da fita. A fita foi distribuída pra venda em junho de 96. E aí, eles se separaram em 98, por um motivo que... O que eu vou falar que é inaudível. Sons do ratinho, por favor, Leila. Eu tenho vontade de... Opa! Esse homem. Adivinha por que que tava difícil manter esse relacionamento? Porque o homem não só é feio, como também é escroto. Porque atacou ela, enquanto ela tava com um bebê no colo. Que nada mais era do que o filho deles, o Dylan. Apesar de todos esses muitos pesares, eles ainda voltaram a se casar em 2008 e se separaram em 2010, depois de muitas idas e vindas. Já começou lá embaixo o clima, né? Nossa Senhora. Vão melhorar? Vão vir aqui pro Brasil? Porque tem, por exemplo, a Luciana Gimenez com o Mick Jagger. Que foi um romance muito breve, tá? Foi ali pelo final dos anos 90. 97, 98, ele veio pro Brasil fazer um show. Aí eles foram apresentados. Depois de um ano, ela foi lá e engravidou. O relacionamento foi até mantido em segredo. Mas a gravidez nem tanto. Porque causou um rombo. Não só porque ela veio a público, né? Falar dessa gravidez. Mas é porque o rombo foi internacional. A ponto de terminar o casamento dele com a atual esposa que ele tinha na época. Sim. Além de feio, trai. O Mick Jagger, se ele não fosse roqueiro, eu não sei o que seria. Porque esse homem também teve até casa com a Angelina Jolie. Tudo bem que a Angelina Jolie tem um gosto que eu vou te contar. A gente vai falar disso também aqui nesse vídeo. E o mais interessante é que esse relacionamento que durou ali uns dois anos. Teria chegado ao fim pouco antes do Mick Jagger vir ao Brasil. E conhecer a mãe de seu oitavo filho. Sabe o que eu fico pensando também? Assim, não é uma coisa boa um feio gerar filhos? Porque dessa forma ele vai espalhando a feiura. Pense nisso, tá? Cristal, se valorize. Pegue um mediano pra bonito. E aí, tá adianta a Luciana Gimenez, né? Anos depois, ela falou que escreveu uma carta. E enviou pra ex-esposa do Mick Jagger. Ela escreveu assim, ó, abre aspas. Eu escrevi, por favor, me perdoe. Mas ela nunca respondeu. Eu não esperava que ela respondesse. Mas queria muito que ela soubesse que eu sentia muito. Nunca me vi como uma destruidora de lares. Isso ela falou pro tabloide britânico Daily Mail em 2017. Pelo menos, a Luciana Gimenez conseguiu sair no lucro, literalmente. Porque ela conseguiu cobrar uma pensão muito boa, né? Que assim, se hoje em dia nem é muito, né? Pra cuidar de um filho, eu acho. 17.500 dólares. Que na época dava o quê? Uns 52 mil reais. Até que o menino completasse 18 anos. Além de um apartamento de 2 milhões. 6 milhões, tá? Na cotação da época. Em Nova York, nos Estados Unidos. E aí, depois, o Mick Jagger, sobre a situação, falou que foi um erro ter se envolvido com a Luciana Gimenez. Aí, depois, ele corrigiu, falando assim. Ah, não. Não é que eu tô falando que meu filho foi um erro, não. Porque vai que anos depois ele vai ver essa entrevista e achar que ele é um erro. Não. Ele é um menino muito bacana. Só pra fechar aqui, a Luciana Gimenez falou que, assim... O conceito de namoro não dava pra aplicar muito bem a situação que ela tinha com o Mick Jagger. Que, né? É o Mick Jagger. Eles ficaram juntos por um ano, antes do Lucas nascer. E aí, com o nascimento, eles tiveram um momento muito difícil, mas depois melhorou. E aí, hoje em dia, eles têm até uma relação amigável. Lembra que eu falei da Angelina Jolie? Pois é. A Angelina Jolie se envolveu de 99 a 2002 com o Billy Bob Thornton. E aí, eles se casaram no primeiro ano de relacionamento. Era um relacionamento muito estranho. A ponto da Angelina Jolie e do Billy andarem com um pingentinho contendo sangue um do outro. E aí, eles chegaram até a adotar um filho juntos. Que é o filho mais velho da Angelina Jolie. O Maddox, adotado no Cambódia. Mas, pouco tempo depois, eles se separaram. E aí, mais tarde, revelaram que, na verdade, a adoção do Maddox tinha sido feita com a Angelina Solteira. Ou seja, o Maddox é filho só dela. Nada a ver com esse Billy Bob. Ela e o Brad Pitt começaram a namorar, né? E aí, o resto da história, a gente já sabe. Machingan Kelly e Megan Fox. Eu, recentemente, falei aqui deles no canal, inclusive. E aí, muitos fãs... Três. Falaram que eu ia saber o que que era mexer com uma chinicão rato. Pois bem. Tô esperando, viu, gente? Eu nem preciso elaborar muito sobre esse casal, porque já tá declarado lá no vídeo, né? Ainda não entra na minha cabeça como que uma grande gostosa como a Megan Fox se relaciona com uma chinicão Kelly. Dua Lipa e Awar Hadid. Gente, a Dua Lipa, até antes da fama, ela já era muito bonita. Ela ficou mais bonita ainda, porque mexeu, né, gente? Tinha que mexer, artista pop, tem que trabalhar a imagem. Mas, assim... Ela e o Awar... Nossa, que nome estranho. Ele é feio até de nome. O Awar começou a namorar com a Dua Lipa em 2019. E eles ficaram juntos na pandemia. E pior que eu achava, que ela gostava muito dele. Por causa da pandemia, ele deve ter ficado muito tempo sem tomar banho. Eu olho pra ele e eu sinto já a subaqueira subindo. E a Dua Lipa não merece isso. Ela tem cara de limpinha, com banho em dia, bem cuidada. E ele, assim... Com a cara toda avermelhada, não passa um protetor solar, um olho fundo de tristeza, coitado. Tipo assim, não é só aquela olheira que muita gente tem de nascença e que é normal, não. A dele tem um tom estranho. Nossa, me comunica muita tristeza no olhar. E é paradoxal, né? Porque ele tá com uma mulher tão bonita, que parece ser tão gente boa pra cima, alegre. Deve receber tanto amor da Dua Lipa. O Awar, ele não é só feio, assim, de cara. É uma aura estranha. Uns looks estranhos. Uma energia estranha. Eu acho que pra Dua Lipa foi livramento. E aí eu não entendo, né? Porque, assim, ele vem de uma família de modelos. A Bela Hadid, my name is Bela Hadid, é modelo. Gigi Hadid, modelo. A mãe, modelo. E Yolanda, problemática demais. Mas é engraçado que, assim, ela era muito problemática com as filhas. Com o filho, ela não foi problemática. Não cobrou muito assiamento dele. Não falava assim... Awar, vai tomar banho, senão a mãe vai te deixar sem televisão. E eu acho que, claro, não precisava dela ser tóxica. Mas ela podia ter cobrado mais dele um pouco, assim, de autocuidado, né? Porque fica refletido que depois que ele cresce, isso traz prejuízos pra imagem dele. Literalmente. Outro que é feio, tá? A gente pode chegar bem perto aqui, ó. Nessa foto, principalmente com o olho arregalado. A gente vê Travis Barker. Ó, nosso querido caveirão. Assim, o Travis é um grande pai de família. Um paizão. Cuida de todo mundo. E, assim, eu diria que o... Aves, com uma cor que nem gosta de chamá-lo. Eu acho que ele é um feio positivado. Porque ele é feio, não dá pra negar, né, gente? Nossa, tatuagem na cara. Eu nunca vi ninguém ficar bonito. E se ficou, por favor, comenta aqui que eu quero saber. Não, eu tô falando sério. Assim, ele é feio. Mas pelo interior, pelas ações serem tão bonitas, ele fica bonitinho. E o mais interessante é que ele é vegano e tal. Eu acho que ele cuida muito bem da saúde. Isso dá uma melhorada. Porque ele tem uma pele muito boa. E o Travis ainda coloca uns dentes de prata. E fica meio caveirão. Vampiro. E é engraçado porque ele só gosta de patricinha. A Courtney, depois que começou a se envolver com ele. Agora, nossa, o programa dela preferida ir pro cemitério e beber sangue de boi. Porque, do nada, ela virou a maior gótica que temos nos Estados Unidos. E eu acho muito engraçado a relação deles. Porque é uma coisa de ficar se lambendo em qualquer lugar, em qualquer oportunidade que tem. É um casal muito apaixonado. Eu não sei, assim. Eu acho que, por ser feio, talvez ele venha com muito tesão. E um mel que deixa todas as mulheres bem atiçadas. E é engraçado porque, assim, a namorada dele, a ex-esposa dele, a Shanna, eles foram casados de 2004 a 2006. Tiveram dois filhos. O Landon e a Alabama. Ela já tinha uma filha, a Atilana Della Roya. E aí, a Tiana virou enteada do Travis. O homem pegou tanto apego pela menina que ela fica mais tempo com ele, parece, do que com a mãe. E eu acho isso muito fofo. E o mais interessante é que, quando o Travis era mais novo, quando ele tava com a Shanna, ele tinha um beição, menina. Um beição de baixo. Mas, ainda assim, era feio. E ele usava aquele moicano, que parecia um dedo aqui de cabelo, bem fininho. E um pierce aqui, ó, no lábio. Furou o lábio, murchou, como a gente vê hoje em dia. Ainda bem que ele tirou, porque esse pierce, nossa. Top pierces que me dão gastura. Aqui, aqui. Parece que a bochecha da pessoa tá furada, né? Literalmente, mas eu falo assim, murcha, sabe? Do nada, um ataque aqui a pessoas com pierce, né? Pierce na sobrancelha também não me incomoda muito, não. Acho fofinho. Pierce aqui me incomoda pouco. Ah, uma vez eu pensei até em colocar aqui, ó. Um transversal. Mas diz que dói muito. Aí eu tomei gastura também. E é importante dizer que a Kourtney já namorou uns modelos muito bonitos também. Agora ela tá com o caveirão. Voltou um pouco ali a escala de bonitos no currículo. Mas a gente tem que levar em consideração que o Scott também é muito feio. E a Kourtney fez caridade. Na época, não tô falando do Scott de hoje em dia, não. Que harmonizou, ficou mais padrão. Colocou uma barba ali, né? Que é a famosa maquiagem do homem. O homem que se garante sem barba. Esse aí é porque ele é bonito mesmo. Eles começaram a namorar em 2006. E ficaram juntos até 2015. Nunca se casaram. O homem traiu a Kourtney. Deu três filhos pra ela. Mas assim, a custo de muito problema e trauma na cabeça dessa mulher. E aí quando ela viu que o caveirão era um homem mais um feio positivado. Ela falou assim, esse é pra casar. Porque ela já tava tão machucada. Tão traumatizada. E assim, não é que o Scott vai melhorar não. Que a gente tem visto com o tempo que ele só piora. O boca de chupa ovo que ele corre a receita. Acabou, acabou. Eu acho que ele não tem mais melhora. Ele é engraçadinho, etc e tal. Mas não bate ali, ó. Scott e Kourtney. Não. Não, não, não. E sabe o que é o pior? Os filhos... Aliás, a Penélope puxou mais a mãe, eu acho. Ela não parece muito com os cates. Então isso é bom. Mas ele tem mais dois filhos. Que tão crescendo e... Sei não, viu, gente? Eu não sei não. Ainda bem que ele só teve filho com a Kourtney. Tá? Graças a Deus a Penélope se garante na beleza da mãe. Você vê que a Kourtney, que assim... É a que tem menos plástica aparente. Não é que ela não tem plástica. Ela tem. Mas é menos aparente do que se comparar com as irmãs. E a bicha é bonita desde sempre, né? As Kardashian, gente, pode falar o que for. Mas as bichas são bonitas. As Jenner, Mamacris e Kylie se garantem. Já que a gente tá nesse mundinho Kardashian, roqueiros, etc. Precisamos falar também sobre a Paris Hilton e o Benji Madden. O Benji é o... Deixa eu ver se é ele que é o vocalista... Que ele tem um irmão gêmeo, né? Benji Madden. E eu sou muito fã de Good Charlotte. Mas ainda assim... Ele era o guitarrista e o vocalista de apoio de Good Charlotte. Só que também tem o irmão dele. O Joel Madden. E eles são gêmeos. Eu acho o Joel mais bonito. Sabe o que acontece? É a transferência de sal. Às vezes pode nascer gêmeo. Mas não necessariamente um vai ser igual o outro de beleza. Olha aí os irmãos Eke Kode. Gêmeos em ação. O Dylan é muito mais gostoso que o Cole. Eu acho que tem essa diferença muito evidente. E infelizmente a Paris pegou o gêmeo feio. Tá? Mas ele é muito bonzinho assim. Eles conheceram na época porque... O irmão dele se casou com a Nicole Richie. Que fazia o Simple Life. E a Nicole apresentou a Paris pro Benji. Gente. Eu não sei se você acha isso estranho. Mas eu acho muito estranho. Que imagina lá você com sua amiga. Você, no caso a Nicole. Namora com um dos gêmeos. E fala assim. Ai vou apresentar ele pra minha melhor amiga. Ai você fica... Vocês duas namorando irmões gêmeos? Irmões? Ainda bem que eles ficaram só nove meses namorando. Isso foi lá em 2008. Só que a Nicole... O problema dela era falar assim. Gente, namoro meu cunhado. Eu quero ter uma amiga que namora o meu cunhado. Pra gente sair de parzinho com homens iguais. O que que ela fez? Foi lá e apresentou o Benji pra Cameron Dias. Cameron Dias é uma das minhas musas, né? O meu Telecurso 2000 foi as Panteras. Nossa, eu aprendi tanta coisa sobre a vida. E assim, é um remake que presta. Porque o remake do remake. Que é com a Kristen Stewart. E a Elizabeth Banks. Esse aqui eu jogo fora tudo que eu ia falar. Que eu ia levar muito processo. Eu só sei que a Nicole Rich não sossegou, né? Falou assim. Não, vou apresentar ele pra uma amiga gostosa. Foi lá, apresentou a Cameron Dias. Que, gente. Que mulher bonita, né? Meu Deus do céu. Ela era bonita antes das plásticas. Antes do Photoshop virar moda. Eles se conheceram em 2014. E estão juntos até hoje. Inclusive, comemoraram oito anos de casamento em janeiro. E aí, eu acho que ela é tão bonita. Que transferiu um pouco de beleza pra ele. E aí, eu passo o pano pra esse casal. Também temos aqui um feio positivado. Que é bonito de coração. E o coração é tão bom. Que assim, transparência. Sobe aqui um pouquinho pro rosto. E ele tem cara de limpo, né? É importante. Só que eu acho mais engraçado é que ele pegou a Paris Hilton. A Cameron Dias. E também pegou a Dita Von Tise. A Dita Von Tise tentara por homem feio. Eles namoraram de novembro de 2013 a março de 2014. Quando você olha um do lado do outro. Você pensa, o que une esse casal? Tem que ser muito amor. Que não dá liga. E o mais interessante é que se você for olhar um pouco o histórico da Dita Von Tise. É muito engraçado. Que uma mulher bonita dessa. Toda pinapizinha. Montadona. Você pensa, vai namorar um homem gostoso, bonito. Não. Ela pega todo o amor dela. E transfere pra um coiso. Que o homem é tão ruim. Que é o Marilyn Manson. Eu nem devia estar trazendo ele aqui no canal, né? Mas como eu estou falando de feio. Faz sentido ele estar aqui. E ele é feio de cara e de coração. Eles ficaram juntos de 2001 até 2007. Casados. E aí, eles se divorciaram depois de um ano de casamento. E eles estavam sete anos juntos. O motivo do divórcio foi pelo excesso de drogas. E infidelidade da parte dele. Feio a dar com pau. Essa cara branca. Esses olhos coloridos. Essa boca vermelha. Uma cara de múmia. Nem posso falar que ele é vampiro, não. Nossa senhora. Uma cara magra. Precisando de um bom prato de arroz, feijão, batata frita e bife com ovo. Uma farofa, um vinagrete bem temperado. Aquele cheirinho de... Orégano em cima da batata fritinha e crocante. Ai, tô ficando até com fome. Nem devia ficar com fome, né? Olhando pra um homem feio desse. Não. Ele é macabro. Macabro. E tem coragem. Não sei como. De trair a dita Von Tise. E quando você olha o histórico dele. Era só mulher bonita. Não tem nenhuma mais ou menos. E o mais engraçado é que, assim... Após a Evan Rachel Wood, que é uma atriz que fez Westworld... Ela é a Dolores. Gente, só uma doida pra fazer um papel de doida tão bem, né? Eu acho que, assim... O fato de as mulheres terem sentido alguma atração... Mínima que seja, pelo Marilyn Manson... É um avanço da luta anti-monicomial, né? Que elas podem perseguir seus sonhos. Diz ela que passou por uma lavagem cerebral. Isso explica bastante. E, abre aspas... Foi manipulada para ser submissa. E aí, muitas pessoas... Depois que ela falou... Esposas podres dele, né? Muitas pessoas que se relacionaram com ele... Decidiram se manifestar... Sobre a relação que tiveram com Marilyn Manson. E o pior é que não foi uma coisa rápida, não. Eles ficaram casados de 2007 a 2010. Eu fico passado. Chega de falar de um feio macabro. Vamos falar de um feio chato. O Russell Brand. Como que a Katy Perry deu conta de ficar com esse homem? Chato! Eu olho para a cara dele e penso... Chato! É aqueles que não cala a boca. Que fica fazendo cosquinha. Sabe? Quando a mulher não pede. Ela fala assim... Eu não quero. E ele, ah lá... Ficam fazendo umas piadas fora de hora. Inconveniente. E aí, eles conheceram em 2009. Se casaram em 2010. E terminaram em 2012. Não bastava ser feio e chato. Além de tudo, foi tóxico. Tóxico. Graças a Deus, a Katy Perry parece que tá muito feliz hoje em dia, né? Já falando de feios macabros, safados, fedidos, chatos. Tem também o sonso. Com cara de dor de barriga. Esse é um tipo de feio que engana, tá? É o bonito a paisana. Tô falando de quem? Do Piquê, né? A Shakira e o Piquê ficaram casados por um bom tempo. Tiveram dois filhos. Todo mundo babava um ovo do casal. Falando assim, ah não, nossa. Que é muito bonito esse casal. Que não sei o quê. Aí, quando pensa que não. A Shakira vai, viaja. Olha pra geleia de morango dela. Falando assim, ah, ninguém aqui em casa come essa geleia. Esse homem tá me traindo. Dito e feito. Aí, traiu ela com a menina na metade da idade dela. A Shakira foi. Soltou o maior shade. Em forma de música. Ganhou o dinheiro dela. Revolucionou e reescreveu o feminismo. Pra depois o Piquê ser traído pela namorada. E ela traiu ele com o Pepe Guardiola. Que é um treinador de futebol. Que assim, é feio também. Mas eu acho ele mais charmosinho que o Piquê. Porque o Piquê tem cara de dor de barriga. Eu já falei aqui e vou repetir. O Piquê tem cara dos crocodilos de Donkey Kong. Que ele sem barba é muito mais cara de dor de barriga. Do que ele com barba. Mas ele também tem cara de sonso. É igual o Liam. O Hemsworth. Que ficou com a Miley. Casados nove anos, gente. Ai, sinceramente. Clara Chia. Claramente. Um fetiche. Poxa, chuteiras. Outra aqui que eu quero falar bem rapidão. É Rihanna. E... Se conhecerem em 2004. Namoraram de 2007 a 2009. E terminaram por um motivo que assim. A Rihanna pode até ter perdoado. Eu não perdoo. Quando você olha os dois de lado a lado. Nossa. O Chris Brown tem cara de fuinha. E depois de tudo que ele fez. Ele é ainda mais feio. Nossa. Uma cara de sonso. De manipulador. Que faz chantagem emocional. E a Rihanna. Do lado dele. A Rihanna parece que foi assim. Tocada por um anjo. Falou assim. Ai, desce pra terra. Vai ser a Rihanna. Ai. Ó. Ó. Outro feio positivado. Né. Pra dar uma melhorada aqui no clima. É o Dominic Fike. Ele tá com a Hunter Schaefer. Falta banho nele? Falta. Eu tenho vontade de pegar uma bucha. Asquelas buchas de cerda amarela. Passar assim. Ó. Esfregar o cabelo dele. Que espinha um óleo. É um cabelo mal pintado. Numas cores feias. Eu não sei como ela dá conta. E eles se conheceram gravando Euphoria. E ele ainda é músico. Deve fumar mais que um gambá. Então você imagina o cheiro de nicotina. E aí começou em janeiro de 2022. E ao que tudo indica. Estão junto até hoje. E o contraste de beleza aqui. Nossa. Dá até dó dele. Porque aí fica mais feio ainda. Porque a Hunter é maravilhosa, né? Nossa. Diva. 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 E olha pra você ver que eu sou tão bonzinho. Que até gente que eu não gosto. Eu tô falando. A Edson Rei. Pode ser chato ou o que for. Mas não podemos negar que ela é gostosa. Parece ser toda natural. Bonita pra caramba. E aí desde agosto de 2021. Ela namora o Omer Fede. Se você traduzir o nome dele. Fica esse Omer Fede. E ela tem coragem de namorar ele? E assim. Se olha pra cara dele. É o mesmo caso do Dominique. Você quer pegar aquela escova. De esfregação. Esfregar aquela sujeira difícil de sair. E passar no cabelo dele. Passar na cara dele. Na barba dele. No sovaco dele. Nossa. Meu estômago já tá embrulhando. Mas assim. Eu não entendo por quê. Porque a Edson Reis. Ela é muito padrãozuda, né? Aquela padrão gostosona. Podia pegar uns padrãozão também. Tipo assim. Passar despercebida, né? Padrão com padrão. Mas não. Ela foi dar moral pra um feio. E dar que esse feio. Acredito que até hoje. Claro que assim. Tem feio que eu perdoo, né? É isso. É o coração de cristal. É um coração que reluz. Que a luz toca. E assim. É como se fosse um prisma. E radiar-se luzes de várias cores. Esse é meu feio de estimação. Tom Holland. Com a Zendeia. Que a Zendeia é outra que... Nossa. Deus falou assim. Vai ser a Zendeia. Vai mudar o rumo da humanidade. Dos padrões de beleza. Você é um padrão de beleza por si só. É mais um feio positivado. E assim. Confesso que um dos meus hobbies. É assistir vídeo de momentos fofinhos dos dois. Assim, né? Claro que a Zendeia transfere um pouco de beleza pra ele. Mas eu acho que traz um pouco. É o jeito que eles tratam um ao outro. O jeito que eles estão sempre juntinhos. Ela batendo na coxa dele. O jeito que eles se olham. O jeito que ela elogia a Zendeia. É assim, sabe? É assim que um feio tem que se comportar diante de uma gostosa. É tratar bem. É fazer ela se sentir como a única mulher do mundo. Até porque é a Zendeia, né gente? É o meu feio de estimação. Eu acho que dos casais que eu cito aqui. Esse aqui é o melhor, tá? Nem tem comparação. Vamos baixar o clima de novo. Que eu vou falar do Fed Davidson. O Pete Davidson. Eu não sei como. Ele já pegou a Cassie David. De 2016 a 2018. Nessa foto que ele tá com o olho. Que parece que tomou dois socos na cara. Meu Deus do céu. Essa outra aqui. Ele tá até mais bem aparentado. Num cabelo cor de acaju. Tal qual o Silvio Santos. Aí depois de mais de 2018. Ele mal tinha terminado com a Cassie. Foi lá e emendou com a Ariana Grande. Parece que eles namoraram tanto tempo. Que aconteceu tanta coisa. E eles ficaram noivos. Ele fica tão feio perto da Ariana. Porque a Ariana parece uma boneca de tão linda. É outra que Deus falou assim. Ah, eu vou tocar seu coração. Vai lá. Seja Ariana Grande. Pete Davidson. Não só tem duas lindas gostosas. Como tem três no currículo. Kate Beckinsale. Eles ficaram graças a Deus. Só de um mês, né? De 2019. Foi Marcia Abrir o Sol. Mas ele também pegou a Margaret Cawley. Foi rápido também. Graças a Deus. Mas aí ele também pegou a Kaia Gerber. A Cindy Crawford. Que é a mãe dela. Falou assim. A Kaia nem tem tempo pra namorar, gente. Não. Não leva a sério. E aí a Kaia ficou até meio feiazinha. Que ela tirou umas fotos estranhas. Que essa língua dele gigantuda. Ah, gente. Nada justifica o borogodó. Que esse homem deve ter. Que eu acho que não tem. A mãe dela tava certa. Porque o namoro durou só três meses. Começaram em novembro, mais ou menos. De 2019. Terminou em janeiro de 2020. Aí ele também pegou a filha de Nevor. Esse durou mais tempo. Cinco meses. Foi de abril a agosto de 2021. Que que essa menina linda tava caçando com esse monstro. Fedido. Ó, o Pete Davidson. Eu acho que ele tem chulé. Eu acho que ele tem um CC. Tá? Um CC assim. Nível 1. Se for numa escala de 1 a 5. Que é aquele CC mais tímido. Mas que quando chega ali. Dá um cheiro de feromônio. Azedo. Claro. Não somente. Eu, o Pete Davidson. Também pegou. A Kika Dasha. Isso aí. Eu achei que era contrato. E de fato. Mantenho minha opinião. De que é contrato. Só que a Kika foi muito corajosa. Porque ela levou ele pra gravar. O reality. The Kardashians. Ela levou ele pro Met Gala. E ela toda montadinha perto desse bicho. Desse cão. O Pete Davidson. Não bastasse assim. Ele podia ser até um feio positivado. Falar que ele é fofinho. Mas não. Eu já fiz um vídeo aqui. Ó. E por isso que eu nem tô me estendendo muito. Sobre ele. Porque esse homem. Não bate bem da cabeça. Graças a Deus. Que a Kika Dasha. Terminou com ele. Foi uma das melhores coisas. Que ela fez na vida. Ela saiu de um doido. Pra outro doido. Kika Dasha. Kika Dasha. Vamos analisar o seu gosto. De homem. Né. Porque olha. E detalhe. O primeiro feio. A gente nunca esquece. Né Kika Dasha. Porque você nunca namorou um feio. Não que eu me lembre. O Kanye. Pode ser. Caótico o que for. Mas é gostoso. Isso não dá pra negar. E aí. Não contente. Em pegar tantas bonitas. E gostosas. Ele foi e pegou quem? A Emily Ratatouille. Graças a Deus. Ela caiu em si. E ficou com ele. Só de novembro de 2022. A dezembro. Um mês só. Mas assim. Você pensa que acabou? Não. Mais uma gostosa. Foi vítima do Pete Davidson. Dessa vez. Foi a Chase Sue Wonders. Eles conversaram em janeiro de 2023. E se conheceram. Enquanto ele gravava. Boris Boris Boris. Filme esse que ele gravou. Enquanto ele ainda estava com a Kika Dasha. Por isso que eu acho que. Foi contrato. Não tem como ser real. Como que ele ia apaixonar pela menina. Enquanto ele estava com a Kika Dasha. E aí você pensa assim. Ah Breno. Não. O mundo está mudando. Os aços estão se ralinhando. Não. A Avril Lavigne. Patricinha do rock. Namorava com o Mod Sun. Aí eles ficaram noivos. Abril de 2022. Essa foto aqui do Grammy. Atropelaram o Mod Sun. E jogaram ele no tapete vermelho. Que homem feio. Cara de pinguço. Nossa. Que não deve esfoliar o rosto. Chulezento. Um cheiro de subaco azedo. E aí você pensa assim. Ah beleza né. Terminou com ele. Com quem que ela está? Com o Taiga. Ah não. Ô Avril. Avril. Não. Deixa eu te ajudar amiga. Por favor. O Taiga. O Taiga é outro que tal qual o Piquet. Tem cara de dor de barriga. Ele sempre olha assim ó. Tenso. E esse tal namorando. Desde fevereiro de 2023. Apareceu lá na Semana de Moda de Paris. E o povo o que? É um casal? Sim gente. É um casal. Eu acho que a Avril Lavigne. Realmente foi substituída viu. Só a sósia. Poderia ficar com o Taiga. Outro fake. Eu preciso falar. É o Cody Simpson. Nossa gente. Ele parece o Randall. Do Monstros S.A. E assim. Pode até ser bonito de corpo. Mas. Eu tenho um pouco de gastura de homem sem pelo tá. Sem barba. Sem nada. Nossa. Pra você ver né. É louro. Branco. Olho claro. Claro. Isso não se garante na beleza. Não. Ele é feio demais. Parece uma minhoca musculosa. E é detalhe assim. Que desde pequeno. Ele já fazia carreira com mulheres bonitas. Por exemplo. Bela Thorne. Brevemente namorada em 2011. Ele também namorou com a Gigi Hadid. A Gigi também né. Nossa. O Zen pelo menos é bonito. Não é o meu estilo. Mas é bonito. Aí ela ficou com o Cold. De 2013 a 2015. Depois a Miley. Aparece que esse homem. E eles ficaram do final de 2019. Até agosto de 2020. Dez meses. E pior que ele ficou até. Bem aparentado. Perto da Miley. Porque a Miley. Pode falar o que for. Mas a bicha é bonita. Doida. E talentosa. Também. Igualmente. Só que a Miley. Depois do Cold. Porque assim. O Liam. É mediano. Não é que ele é feio. Ele é feio né. Ele é tão feio. Por dentro. Que também fica por fora. Eu não achei ele bonito não. Eu achei cara de sonso. Dor de barriga. Também igual o Piquet. Só que aí. A Miley. Foi caindo cada vez mais. Assim. Claro que ela não vai cair. Ao nível do Cold Simpson. Mas ela tá. Com o Max. Morando. E aí. Eu achei engraçado. Que quando apareceu. A thumb desse vídeo. Eu fiquei assim. Gente. A Miley Cyrus. Morando? Aí depois que eu fui ver. Que tava em inglês. Mas o nome dele é Morando. Eu achei que eles estavam morando juntos. Tem cara de que vai viu. Porque eles estão namorando. Desde novembro de 2021. Miley. Você tem o Kellen Lutz. No seu currículo de namorados. Que que você tá fazendo. Dando moral pra esse feio. Agora eu vou entrar em camadas. Profundas desse vídeo aqui. Viu. Porque a gente vai falar. Dela. Nossa pobre menina rica. Cristal beçudo. Ficou com o Cold Simpson. Lá. Por volta de 2011. E o Cold. Gente. Era até mais bem aparentado. Acho que ele foi envelhecendo. Foi feiando. Né. E aí. Eu queria. Deixar uma. Não tô passando pano. Tá. Porque. Eu não gosto. Do namoro da Kylie. Com o Travis. Não. Mas muita gente fala assim. Ai. Que a Kylie. Não devia dar moral pro Travis. Eu acho. Que o Travis. Se faz. De feio. Porque ele esconde. Tanta cara. Que a gente fala assim. Ih. É feio. Não quer mostrar a cara. Mas quando você vê. Uma foto assim. De um close. Da cara dele. Você vê. Que ele não é feio. Ele gerou dois meninos. Bonitos com a Kylie. E a Kylie. Que a gente vê hoje. Não é a Kylie. Que nasceu assim. Né. A Kylie. É plastificada. Aí eu trouxe até um comparativo. Que é. O Tyga. O Tyga tá sempre assim ó. Com dor de barriga. A Kylie. E o Travis. O Travis é bonito. Olha só. Ele tem um. Uma mandíbula bonito. Uns beição. Um olho assim ó. Eu acho o Travis bonito. Agora. Timothee Chalamet. Eu acho que o Timothee também. Tem aquele. Aquela subaqueira de europeu. Que é aquele cc tímido. Mas que ainda assim tá lá. E ele disfarça com. Ai que eu sou natureza. Ai que eu não me rendo ao capitalismo. Não passo desodorante. E a Kylie. Tem cara de cheirosa. Eu acho que lá no fundo. Ela está fazendo isso. Pra cutucar o Travis. Ela falou assim. Ai vou pegar um menino. Bem diferentezinho assim. Do Travis. Vou pegar aqui um menino do condomínio. Leitinho com pera. Inclusive tem um vídeo. Que eu queria reagir aqui. Que eu abri o Twitter. E tava falando assim. Como é o relacionamento da Kylie. Com o Timothee Chalamet. Somofobia. Gente. Isso é muito marketing. A Kylie aprendeu muito bem com a Kika. A Kika dá os primeiros passos. Pra Kylie ir lá e seguir. A Kika falou assim. Kylie. Pega um magrelo. Que é um bom golpe de PR. E não deu outra. Ela falou assim. Ai. O Magrelo Tim. Quem que pode ser? O Timothee Chalamet. O Tom Holland. Olha. O Tom Holland. Graças a Deus. Já tava com a Zendaya. Que imagina ele com a Kylie. Não dá. Ó. Não dá química. Não dá sal. Não bate. Você imagina. O Timothee Chalamet. Gravando o Keeping Up. Ai gente. Não dá. Não dá liga. Você imagina ele tendo uma conversa assim. Com a Mama Cris. A Mama Cris falando aqui. Um monte de besteira. E ele. É. Mas nem me Chalamet. Chalamet. Ele corrigir. A Mama Cris falando o nome dele. Ah. Me poupe. Né Kylie. Você acha que a gente vai acreditar nisso? A sua moral foi lá embaixo. Com a treta da Selena. Agora. Ai. Tô namorando. Timothee Chalamet. Desde janeiro. Aqui ó. A primeira fonte diz. Eles passaram o ano novo juntos em Aspen. Eu estava lá com eles. Quem falou foi o Damoá. A segunda fonte diz. Na verdade. Timothee estava no meu voo para Turcos e Caicos. Que é a praia de Guarapari da Kylie. Toda hora ela tá lá. Parece mineira. Indo pra Guarapari. No final de janeiro. Isso na mesma época que Kylie estava lá. Suspeito. Não. E outra. Sabe o que eu acho que a Kylie não vai conseguir ficar com o Timothee Chalamet? Ele tem energia de. Pão filó. Pão filó. Não dá liga pra Kylie. A Kylie não gosta. Eu sei. Eu conheço do meu cristal. Homem de. Pão filó. Não dá. Não dá liga gente. Olha. Eu tinha muito mais coisa pra falar do Chalamet. Joguei fora. Tá. Eu sei que muita gente gosta dele aqui no canal. E aí eu queria só recapitular aqui uma coisa. Você acha que eu ia parar de falar do Tyga? Não. Não se sabe ao certo o tempo de namoro que eles tiveram. Mas eles se casaram em 2010. E divorciaram um mês depois. Estou falando da Jordan Craig. E aí que vem a camada interessante desse vídeo. A Jordan tem um filho com o Tristan Thompson. O Prince. O Tyga tem um filho com a Blac Chyna. O Tyga namorou a Kylie. E a Blac Chyna namorou o Rob. O Rob é irmão da Kylie. E também da Khloe Kardashian. Khloe Kardashian que namorou o Tristan. Teve não só um filho. Mas dois. E foi traída inúmeras vezes. Olha. O Tyga namora com a Jordan. Que tem um filho com o Tristan. O Tristan que namora a Khloe. E aí eu fico pensando assim. Imagina a cabeça das crianças. Que vão crescer no meio desse bololô. De ficada. Que todo mundo pega todo mundo. Todo mundo tem filho com todo mundo. A Dream é parente da True. Ao dobro. Que equação é essa? E detalhe. O Tyga com a Blac Chyna. Ficaram de 2011 a 2014. Aí eles tem um filho junto. Que é o King Cairo. Detalhe que eles noivaram. Em dezembro de 2012. Mas não se casaram. Que eles terminaram em 2014. Em 2014. Ele também conheceu a Kylie. Deu treta? Sim. Tanto é que a Blac Chyna é vingativa. Tá? E ela pegou o Rob. Não foi à toa. E na época a Kylie tinha 17 anos. O Tyga era bem mais velho. E eles conheceram. Porque ele fechou na festa de aniversário dela. De 17 anos. E aí passou o ano inteiro. Negando que a Kylie tava com ele. A mamãe Cris falou assim. Não. A Kylie tá namorando não. Pois no aniversário de 2018. Eles oficializaram o namoro. Aí terminaram. Voltaram. Terminaram. Voltaram. E terminaram de vez. Em 2017. E assim. Ninguém gostava do Tyga. O Tyga abriu portas. Pra Blac Chyna. Querer entrar na família Kardashian. O Tyga apareceu. No que pin... Gente. Foi tanta confusão. E aí você pensa assim. Ai. Pelo menos ele saiu. Né. Do círculo ali. Das Kardashian. Depois que terminou com a Kylie. O Tyga. Depois da Kylie. Namorou a Camila Osman. A Camila. Nada mais é do que sósia da Kika Darcha. A ponto de já ter tirado foto. Com a Kika Darcha. O que que o Tyga. Depois de namorar a Kylie. Foi fazer com a sósia da Kika Darcha. O Tyga não é bom da cabeça não gente. Eu quero fechar esse vídeo por aqui. Soltei a bomba. Lide com ela. Quero saber o que mais te choca aqui nessa lista. Desses feios. Se você tem um feio na sua vida. Que pelo menos ele seja do bem. Com o coração de ouro. Tá? No mais. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E eu te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau.